O Campeão voltou, o Campeão voltou Um orgulho muito grande Como eu disse, a Paraíba foi um estado que me acolheu E eu fico bastante satisfeito de estar retribuindo isso com resultados A torcida foi importantíssima Não só nesse jogo, como em todo o campeonato Em alguns momentos foi fundamental Através dela nós encontramos força para reverter situações ruins Nós ficamos muito satisfeitos Agradecidos a ela pelo que ela fez E agora oferecendo a elas esse título de campeão É uma festa linda Uma festa onde eles apoiaram A semana toda se mobilizaram Fizeram um mousaco hoje que é uma coisa de cinema É como eu falei, a estrela voltou a brilhar Que jamais ela volte a apagar Fator preponderante O agradecimento principal vai exatamente para essa torcida maravilhosa Essa campanha foi uma campanha belíssima do Botafogo Fazendo história Eu fico feliz por ter a oportunidade de patrocinar conquistas para a cidade de João Pessoa E essa conquista é histórica para João Pessoa O Botafogo representou João Pessoa no cenário nacional A prefeitura investiu 1 milhão e 800 mil reais no futebol da capital E o resultado é esse aí O público presenta, as famílias retornando aos estados E a gente teve a oportunidade de comemorar junto É um título mais do que justo É um time que construiu isso, como eu disse A partir de uma equipe sólida, de uma diretoria unida E de uma força muito grande, de uma torcida Que hoje pode estar aqui nessa quantidade toda Porque a gente teve que parar a reforma Que o estádio está tendo A gente já estava fazendo a reforma por partes Porque não podia deixar o Botafogo sem ter um lugar para jogar E abrimos hoje a bancada Sol Que é onde está concentrada Por conta da Série D Estava concentrada a reforma Tivemos que abrir, fazer uma operação meio que de guerra Mas valeu a pena ver esse estádio completamente lotado E com muita gente jovem aqui dentro Empurrando o Botafogo para a vitória A taça fica aqui com a gente na Paraíba E o pessoal que está aqui no Almeidão Está indo todo lá para o busto de Itamandaré E agora a gente vai ver como é que ficou a festa lá Aqui a galera do Fogão fazendo a festa Que é só alegria Fogo paraibano Você é o mais velho, glória e o outro O único time paraibano a ser campeão nacional O único, é o único, é o único Campeão brasileiro É nós, nós somos campeões Nós, o Botafogo é o melhor que tem Não tem outro, é o melhor Sou campeão brasileiro na bola Eu tive a campeão brasileiro na bola Aqui é o Botafogo A TV Tapaú sempre será com o Botafogo campeão da Série G Botafogo da Série C vai ser campeão brasileiro também Acho que foi uma vitória linda O povo está comemorando aqui, bacana, Roberto Acho que nota 10 Botafogo paraibano Você é o mais belo e glorioso Que enche de alegria o seu povo Com tantas glórias e tantas vitórias Com tantas glórias e tantas vitórias Com tantas vitórias e tantas vitórias Com tantas vitórias e tantas vitórias Com tantas vitórias e tantas vitórias A CIDADE NO BRASIL